Olá meu povo, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou fazer uma receita que eu sei que vocês amam. Hoje nós vamos fazer um sabão. É um sabão em barra caseiro, perfumado, clareador, claro que você pode também utilizar para roupas coloridas, mas para roupa branca ela fica ainda mais branca e você pode utilizar esse sabão em barra também para lavar os seus alumínios que vão ficar brilhando. Vem comigo para a receita. Esse sabão é o seguinte, você vai precisar de uma barra de sabão IP. Eu estou utilizando azul porque o azul tem um efeito clareador, ele retira aquele amarelado do branco, mas pode também lavar roupa colorida. Então é uma barra de sabão glicerinada azul e um sabonete branco que pode ser palmolive, pode ser looks, o da preferência de vocês, mas é o sabonete grande, tamanho família. É esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele tem 150 gramas. Tem o Lux, que é de 125 gramas, eu acho, e também dá certo. E nós vamos pegar essas duas barras aqui de sabão e vamos ralar. E deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Já conta aí de onde você está assistindo esse vídeo hoje. Se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito e ativa a notificação para receber os vídeos todinho da Adriana, que acabou de postar, você assiste aí. Ó, vamos ralar. Já ralei toda a barra do sabonete, gente, ó. Tá vendo? Eu acho muito cheiroso esse sabonete. Eu ralei no ralo fininho. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a barra do sabão IP. Tudo raladinho. Vou misturar os dois, ó. O sabonete, né, com a nossa barra de IP azul. Você pode usar outra barra de outra cor? Pode. Pode sim, não tem problema. Só que aí o efeito na roupa branca, né, para tirar o amarelado da roupa branca, não vai acontecer. Mas dá certo também, tá? Pode usar. Então, tem que ser glicerinado. Então, agora, gente, ó, coloquei tudo aqui dentro. Tô raspando, porque eu não gosto de perder nem um pouquinho de sabão. Aí, ó, nós vamos colocar aqui dentro agora a água para derreter esse sabão. Eu vou utilizar aqui em temperatura ambiente. Aqui tem um litro, 250 ml de água. Vou dar uma mexidinha e vou levar ao fogo para derreter. Se você quiser derreter no micro-ondas, você pode. Eu não gosto. Eu prefiro derreter ali no gás. Por quê? Como eu não coloquei, essa receita vai açúcar. Outro segredinho. Siga aí o passo a passo. Não coloca açúcar no seu sabão antes de derreter ele, tá? Que ele empelota. Então, se você quiser ir lá derreter no micro-ondas, a cada um minuto, você vai lá, retira e mexe. Mais um minuto, retira e mexe. Eu não gosto. Então, eu vou direto ali para a chama do fogão. Vem comigo. Trouxe aqui para a chama do fogão, para derreter, ó. É rápido, tá vendo? Não demora muito, não. Mas enquanto tiver esses pedacinhos, ó, que você vê que tem pedacinho de sabonete, não tá bom ainda. Mesmo que ferver, né? Tiver que ferver para derreter, não tem problema. E se você também quiser desligar, esperar uns 10 minutinhos e voltar a ligar, né? Acender a chama do fogão para derreter, também pode. Se você deixar o sabonete, assim, na água bem quente, ele ajuda também a dar uma derretida. Como eu tô com pressa, gente, para terminar a receita com vocês, eu vou deixar ele aqui até acabar de derreter. O sabão já derreteu por completo, ó. E eu vim aqui para a bancada. E não foi necessário nem deixar ferver, viu, gente? Porque o segredo é você derreter no fogo baixo e mexer, mexer muito. Porque aí ele não vai derreter sozinho, né? Ele vai derreter porque você vai mexendo e ele vai derretendo. Então, ó, rapidamente derreteu, tá todo derretidinho aqui e agora nós vamos continuar a nossa receita. Eu vou colocar agora 5 colheres de sopa de açúcar. Eu não coloquei o açúcar antes porque eu falei para vocês, né? Se colocar antes, empelota tudo e aí é uma dificuldade para você derreter sabão. E agora, vocês vão mexer muito bem até você não sentir aquela areinha do açúcar. O açúcar já sumiu aqui e eu tenho aqui na minha mão 7 colheres de sopa de sabão em pó. Corresponde a 100 gramas de sabão em pó. O sabão em pó, todo mundo já sabe, né? Porque ele é cheio de aditivos. Ele clareia, ele limpa a roupa. Então, nós estamos fazendo aqui nada mais do que um homo em barra. Que não existe para comprar no supermercado, mas nós fazemos aqui. Então, agora, ó, nós vamos colocando aqui, ó, os pouquinhos e mexendo muito bem esse nosso sabão. Já mexi muito bem e agora eu vou usar corante alimentício azul. Se você quiser usar o corante próprio de sabão, você pode. Você pode utilizar o corante... Ai, gente, sumiu da minha cabeça. Sabe aquele xadrez líquido? Você pode usar. Mas eu prefiro usar o alimentício porque eu tenho certeza que não mancha a roupa. E o corante azul é opcional sim, mas se você utilizar ele, ele vai tirar o amarelado da roupa branca e não vai manchar a roupa colorida. Então, você vem aqui, ó, com corante alimentício, que é uma coisa que todo mundo tem em casa, né? Ou então tem acesso fácil para comprar e é muito baratinho. Você vai acrescentar a quantidade que você quiser para dar a cor que você preferir. E eu quero ele bem escuro. Então, eu vou acrescentando para colorir esse sabão. Que aí ele é um sabão, além dele ser branqueador, ele é desamarelador também. Olha que coisa mais linda, gente, ó. Olha isso. Sumiu toda a espuma. E o corante azul, ele faz o papel do anil, que é difícil de encontrar, né? E o anil, quando você encontra, é caro. Agora, nós vamos acrescentar aqui o álcool. São 150 ml de álcool, qualquer álcool. Aí, vocês vão ver que essa receita vai ficar mais líquida. E é assim mesmo, tá? Não precisa se preocupar que você não errou na hora que você estiver fazendo. Ela vai raliar. E ela precisa raliar. O álcool ajuda a conservar. Ele também é antibactericida e outra coisa. Ele vai ajudar a sua receita a não ficar aquele sabão fofo. Vai render muito, tá? E vai ajudar a esfriar também um pouco isso daqui. Porque o álcool ajuda a esfriar para você colocar na sua forminha. Então, ó. Já tem o álcool aqui, medido. 150 ml. Eu estou utilizando o álcool 70. Então, ó. Você vai colocando assim, ó. Música Olha que massa perfeita. Tá vendo que ela deu uma raliada, ó? É assim mesmo. Senão, você não consegue nem colocar na forminha. E agora, eu vou mexer ela aqui um pouquinho. Vou esperar uns três minutinhos. Mexo mais um pouquinho. Para ela, eu não vou deixar ela esfriar. Mas eu vou deixar ela ficar um pouco mais morna para colocar na forminha. E aí, você não corre o risco do seu sabão separar. E você tem que mexer bastante. Todo produto caseiro que eu faço aqui para vocês, eu falo, né? Mexa bastante. Vocês vão ficar impressionados com o rendimento. Porque nós usamos muito pouca coisa. Foram só duas barras, né? Uma de sabão, uma de sabonete. E rende demais, gente. Vocês têm sabão o mês inteiro. E dá até para vocês venderem aí como sabão para roupas delicadas, para roupas brancas, para louça. Desamarelador, né? Que ele é. E ele limpa muito bem qualquer tipo de roupa. Colorida ou branca. Então, você vai gostar demais desse nosso homem barra. Deixa ele dar uma esfriada. Mas não pode esfriar muito. Porque se você deixar esfriar muito, é um sabão muito duro. Rapidinho, ele endurece. Aí, você não informa mais. Eu vou utilizar aqui, sabe essas forminhas tapoer baratinhas, pequenininhas? Mas, na sua casa, você pode colocar um plástico numa assadeira, virar o seu sabão todo, depois você desenforma e corta. Caixinha de leite, que você lava, corta em cima. Depois, você coloca lá dentro e você corta. E se você for vender, ou você quiser um sabão mais certinho, nessas forminhas, sim. E agora, gente, nós vamos pegar aqui e vamos encher as nossas forminhas. Vamos ver quantas vão dar aí. Esse sabão, ele é tão rápido pra endurecer, ele fica tão firme, que eu bobeei aqui um pouquinho, tive que correr, senão não dava tempo de enformar tudo. Olha isso, gente, o rendimento. Nove barras de sabão. É muita coisa, né? Você usou aqui, ó, uma do IP e uma do sabonete. E agora, nós vamos deixar isso aqui endurecer completamente. E aí, eu volto pra desenformar com vocês, fazer o teste da espuma que vocês adoram ver. Mas ele já tá ficando firme. Olha que engraçado. Vem cá pra você ver. Eu acabei de colocar, tá? Olha aqui, gente. Ó, ó. Olha lá, ó. Já formou uma natinha aqui por cima. Então, como aqui no YouTube tudo é rapidinho, eu já volto. Eu deixei o sabão endurecendo de ontem pra hoje, tá? E, claro, que com o passar dos dias, você vai deixar ele curar. O certo é usar daqui uma semana, três dias. Eu uso direto, tá, gente? Mas tem gente que gosta dele mais firme, então deixa. Aí, agora, ó, eu passo aqui uma faquinha, ó, de leve. E nós vamos desenformar. Vem cá pra vocês verem que coisa mais linda que fica esse sabão. Ó. Olha isso, gente. Perfeito. Não fica água. Não fica separado, ó. Tá vendo que ele tá firme? Claro que ele não está firme como o que você compra no supermercado por ser, né, um sabão caseiro. Mas é um sabão firme, que você vai usar muito, aí vai render muito na sua casa. E você pode deixar depois de desenformar, você deixa uns três dias que ele vai endurecer mais. Eu vou desenformar tudo e venho fazer o teste com vocês. Tô desenformando tudo aqui, gente. Olha que interessante, olha. Tá vendo aqui, olha as bolinhas do sabão em pó, ó. Porque é um homo em barra. É como se... O homo não existe em barra, mas a gente inventa, né? Um homo em barra. Que vai ter uma eficiência maravilhosa. Ele vai clarear a sua roupa. Ele vai desamarelar a roupa branca. Pode lavar louça. Pode lavar objetos de inox. Ele é maravilhoso. Um sabão caseiro, sem soda. Maravilhoso. E é um sabão perfumado. A sua roupa íntima, roupa de bebê. Pra ficar tudo cheirosinho aí na sua casa. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês utilizarem, por exemplo, o sabonete Lux, se eu não me engano. Porque eu usei aquele de 150 gramas, que é o Palmolive. O Lux, eu acho que é de 125. Se ele for de 125, ao invés de colocar um litro e 150 de água na receita, você vai colocar só um litro. Tá bom? Vou acabar de desenformar aqui. E o nosso sabão, ele rendeu mais de um quilo e meio. Olha aqui pra vocês verem. Esse aqui é o peso, em média, né? De cada barrinha de sabão que nós fizemos. Ou seja, com um sabonete e uma barra de sabão em pé, você tem mais de um quilo e meio de sabão aí na sua casa. Agora, gente, eu tô com um pouquinho de água aqui, ó. E o nosso sabão ainda não está curado, mas já dá pra usar. Aqui em casa eu não espero curar não, sabe? Porque às vezes eu tô em falta de sabão. Mas aí na sua casa, se você tiver paciência de esperar, é melhor você esperar uns três dias. Olha só, gente, como ele já tá ótimo pra ser usado. Quer ver? Ó, vou passar um pouquinho aqui no paninho, pra vocês verem. Olha, tá vendo aí, ó, 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 é um sabão, ó, que fica excelente pro seu uso. Ele pode não ficar, mesmo depois de três dias, firme igual do mercado, porque é caseiro. Mas olha como ele é um, tá vendo? Ele é um sabão super firme. Vamos testar a espuma dele aqui agora. Ó. Olha pra vocês verem, ó, é uma espuma excelente, de alta limpeza, super cheiroso. As suas roupas vão ficar super cheirosa, porque é um sabão em barra perfumado. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. É uma dica de economia doméstica que eu passei pra vocês, com um sabão perfumado em barra caseiro, muito eficiente. Compartilhem nos grupos todinho do WhatsApp aí, de todo mundo vocês conhecerem, pra que essa receita chegue a mais pessoas e mais gente conheça, e também possa fazer até pra vender, se quiser uma renda extra. Um beijo enorme pra todos vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.